Seja bem-vindos ao quinto episódio do universo corredor e hoje a gente tá com uma galera aqui junto com a gente tá não estamos só nós quatro estamos com vários com várias convidadas né para falar sobre o tema porque escolhemos correr aqui é um tema bem interessante que é uma coisa que a gente não tinha conversado ainda sobre os motivos que nos levam a correr né mas para antes de falar sobre esse tema vamos apresentar a mesa tradicional que nós temos e agora não tem nem hoje não tem nem sentido horário anti horário tudo misturado né mas uma meia esquerda juliano como é que tá juliano olá meus amigos corredores tudo bem com vocês Felipe falei Felipe Olá corredores corredoras sejam bem-vindos ao episódio especial vamos dizer assim só aí e o Nestor fala Nestor como é que tá Olá corredores e amantes da corrida de todo o Brasil tudo bem com vocês e vamos também é dar um bom dia aqui para as nossas convidadas vamos seguir a ordem aqui Thaís tudo bem Thaís Olá tudo ótimo pessoal bom dia bom dia Oi Luciana tudo bem Luciana tá ouvindo bom dia Aline tudo bem Aline Olá bom dia galera tudo bom então vamos lá vocês viram que hoje está em sete eu acho que a gente nunca teve tanta gente junto assim esse nem se juntar todos os episódios da primeira da segunda temporada porque hoje o tema é bem diferente a gente vai conversar sobre o porquê que a gente escolheu correr né o porquê que e nada melhor de ancorar a pessoa que mais corre no caso eu né que é a pessoa com certeza que da sala que é a que mais corre tá aqui né então vamos lá porque quando a gente começa a correr quando a gente vê uma pessoa correndo na rua essa pessoa ela tem uma bagagem né uma bagagem histórica e dentro dessa bagagem tem alguns assuntos que pelo menos eu quando vejo uma pessoa correr eu fico tentando pensar assim ah o que será que essa pessoa passou o que que fez ela querer correr né quais foram os motivos que fizeram ela sair de casa para correr né e principalmente o que que fez ela querer treinar corrida porque a gente sabe que correr e treinar corrida são coisas diferentes né e tem objetivos diferentes e tem várias coisas que influenciam então pra abrir aqui pro pessoal conversar e a gente falar com as nossas convidadas é saber de vocês o porquê vocês decidiram correr e porquê primeiro porquê a corrida porquê esse esporte porquê que não escolher outro esporte tá e hoje eu não hoje eu acho que eu vou ter que perguntar né eu acho que eu vou ter que perguntar uma por uma porque hoje a gente tá num grupo maior vamos começar aqui com a minha esquerda Thaís por por que a corrida por que que tu não escolheu outro esporte é bom então essa motivação porque o esporte corrida começou comigo lá em 2013 meu pai sempre corredor né se acidentou e ficou três meses sem poder correr e eu vi aquela angústia dele porque ele não podia correr aí eu quero saber de uma coisa vou vou buscar o que que ele tá perdendo pra ver se eu compreendo essa tristeza dele de não tá correndo agora nesses três meses então comecei a correr enquanto ele estava se recuperando do acidente essa motivação começou externa né com essa história do meu pai mas aí depois que a gente bebe a cachaça né aí 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 depois que é picado um ano depois do acidente dele a gente fez os nossos primeiros dez quilômetros juntos então foi legal foi muito emocionante então por que a corrida por esse exemplo assim o exemplo de casa e aí depois que é do passo inicial aí 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 virou hobby virou paixão né aí não tem muita explicação né é isso aí Luciana por que por que a corrida eu já tinha tentado várias vezes alguns esportes e não me adaptava musculação eu ia e não gostava eu já tentei muay thai e não gostava e como eu tava com sobrepesa após a maternidade eu comecei a correr sozinha na rua só que eu corria corria e não desenvolvia não saia do lugar não tinha técnica nenhuma só que eu entendia que correr me fazia melhor que os outros esportes eu estava me encontrando de alguma forma então foi aí que eu comecei a gostar da corrida e um dia eu me deparei com o Juliano treinando uma menina na rua eu digo bom se ele tá treinando ela e eu tô começando a gostar da corrida foi aí que eu me encontrei encontrei ele e comecei realmente a correr pela saúde excesso de peso e foi que eu fui me apaixonando pelo processo da corrida legal e Aline vai lá ah eu do meu perfil eu sempre gostei muito de esporte né então sempre desde o tempo de colégio aquela coisa aqueles esportes mais no coletivo era vôlei aí aí acaba colégio aí tu vai procurar outra coisa aí entrei numa equipe de andebol aí não dava certo porque daí ficava uma função um dia tinha treino outro dia não tinha uma outra não ia eu falei assim não dá eu preciso preciso me movimentar e eu preciso fazer alguma coisa por mim assim né e aí acabou que a corrida e aí com a vida adulta tu encaixa no horário que tu pode como mudar tu faz tu faz tu encaixa na tua rotina e é tu né é o é a tua disciplina é a teu comprometimento e aí bichinho fica e não tem mais o que fazer aí tá aí foi essa escolha legal e uma coisa legal acho que as gurias comentaram e as três a gente consegue perceber que tem uma uma certa um certo comportamento assim né que busca a corrida a corrida um motivo por exemplo da Thais foi principalmente entender porque que o pai dela gostava tanto né a da Lua é aquele esporte que fazia bem já pra ela ela já tava identificando isso na com a prática por conta assim por conta própria e a Aline ela ela vem com com outras modalidades e ao longo do tempo ela ela busca a corrida e vê que esse esporte individual ela já consegue adquirir diversos benefícios e assim a gente vê que todo mundo quando dá aquele pontapé inicial entra pra corrida ele acaba realmente viciando né tem aquela primeira competição aquela primeira experiência num seja numa prova enfim e aquele contato com com as outras pessoas que estão também estão enfrentando aquelas mesmas dificuldades tu acaba se identificando cada vez mais e aí acho que isso é legal gente eu me identifico muito com as histórias das três assim e como que como que elas buscaram a corrida pois é eu como pode que é eu sei lá Fabrício eu posso não pode falar pode falar pode ir é em relação eu como um amante do movimento e e da própria corrida também eu acho que é muito interessante ver os diferentes motivos que levam as pessoas a correr né eu acho que é exatamente isso embora as três tenham chegado de maneira diferente na corrida todas elas experimentaram e viram a o benefício que tem e gostaram e exatamente isso que as pessoas devem fazer deve experimentar os esportes experimentar as diferentes modalidades porque algum tu vai gostar até o pessoal falar não gosto de exercícios tu não gosta de exercício porque tu nunca fez um exercício que realmente te atraia pode ser que tu não goste de musculação pode ser que não goste da corrida mas dentro do universo da corrida a gente tem corrida de pista corrida de rua corrida na areia corrida com obstáculo corrida rasa corrida curta corrida longa maratona ultramaratona então é um universo muito grande então é o que a pessoa experimente realmente que vai se encontrar dentro de alguma dessas modalidades e aí sim vai dar decorrência sua prática e melhorando a qualidade de vida e aqui no universo corredor a gente fala de todas elas exatamente tem bastante bastante história eu também achei legal assim a falando em questão de que as preços elas conseguiram trazer histórias diferentes mas que chegaram num ponto comum né que olha pra vocês verem são três coisas que são relativamente diferentes mas que levam pra um ponto comum então eu creio que existem mais sei lá milhões de histórias também diferentes dessas que levam pro mesmo ponto que é a corrida né então a gente consegue ver como esse esporte é tão bom assim eu que tenho uma história parecida com as cidadorias migrei bastante pra corrida por causa de todas essas questões aí descer é um esporte que consegue acessar ele mais rápido é um esporte que não depende de outras coisas né e sem dúvida é um esporte viciante né que a gente conversa bastante a gente vive esse esporte quem tá de fora não consegue entender mas depois que entra se apaixona né então é bem isso aí se você que tá ouvindo o nosso podcast agora achando que a gente tá falando umas besteiras assim alguma coisa do tipo experimenta que daí vocês vão e também entra no youtube pra vocês verem o olho das gurias que tá brilhando em falar da corrida é isso aí é eu acho interessante porque a gente sempre bate na tecla às vezes a gente fala um pouco mais na teoria a gente sempre fala assim a corrida ele é um esporte democrático a corrida é um esporte de mais fácil acesso e aí esses pontos teóricos eles culminam muito na prática né então quando a gente consegue ver várias várias pessoas exemplificando o que a gente fala da democracia da corrida que é tipo cada uma chegando de um jeito diferente e pode ter certeza se a gente ir numa corrida e perguntar como o Juliano falou um por um cada um vai testando de um jeito diferente e aí quando passa na corrida se encontra né ou as pessoas como a Thaís vão direto pra corrida e já dá certo logo de cara e ótimo né ou tu vai testando até encontrar ou tu vê na corrida um esporte não tão coletivo e é mais fácil de ajustar como a Aline falou então cada jeito que tu vai encontrando a corrida vai se ajustando né então e também acontece as pessoas tentarem a corrida assim como vários outros esportes aí não dá certo né por exemplo eu gosto de esportes mais coletivos né já corri por incrível que pareça já corri bastante né mais novo mas tipo assim eu gosto bastante do esporte coletivo né então pra mim a corrida é mais uma forma de base pra eu atingir um esporte coletivo né então por exemplo o que que fez eu correr bastante e migrar pra correr pro esporte coletivo significa que a corrida é boa só que uma característica da corrida fez eu não ficar a longo prazo nela né e assim vai indo né então desde umas pessoas tentam ir e voem pra corrida também tem pessoas que vão usar a corrida de outras maneiras né e vai se adaptando por essa democracia da corrida né e pra gente rodar a mesa de novo uma outra pergunta que surge vocês falaram do porquê a corrida e junto associado os motivos né mas eu queria que vocês falassem por exemplo assim ó qual foi o objetivo máximo ou a meta máxima assim que vocês escolheram eu disse não na corrida a minha meta é isso tá e qual e qual o que fez vocês criar essa trajetória pra corrida né então eu vou rodar a mesa inversa agora Aline qual é que seria a tua meta assim da corrida que tu almeja é eu sou eu tenho uns objetivos né eu sou um pouco competitiva comigo mesma assim até às vezes dá uns conflitos internos mas é um dos motivos é esse sabe eu comecei a correr gostei comecei a levar um pouco mais a sério tô tentando busco ainda cada vez mais sempre né esse desafio aí junto com com a Pro Elite agora nessa nesses desafios de tempo e tudo mais né nessas cobranças internas que eu tenho que é complicado mas é a superação e embora como eu tenha eu tenha falado ali na questão do do tipo o sair pra correr é uma coisa individual e mas o correr ele é coletivo então é é a tua assessoria é é o dia lá que tu vai na sabe a motivação que tu tem de de te inscrever pra uma prova de tu buscar tu busca o hotel tu busca inscrição tu busca mil coisas assim então tipo é aquela sabe aquela ansiedade assim eu particularmente eu tenho muito disso né até num grupo que a gente tem a gente conversa muito ali que são corredores cara por exemplo a prova do rio que é o meu foco é a minha principal meta até pro meu desafio dos meus 21 oito meses antes eu já tinha até hotel e eu reservei dois hotéis então tipo é muito tu viver isso sabe assim tipo o TTT também cara o TTT é uma prova maravilhosa é aquela função da casa o hotel é o grupo é tipo assim amiga não porque ali eu vou então tipo é muito também do coletivo sabe e eu acho que isso é muito especial porque ali dentro tu conhece tanta gente tantas pessoas e ao mesmo tempo tu consegue ter saborear com a corrida né então supera tudo supera todos os limites assim legal que legal Luciana qual é que é a tua meta assim qual é que é o teu objetivo na corrida meu objetivo na corrida é manter a minha sanidade mental é um total diferencial é pra nós que somos mulheres eu digo que tem um legado mais eu acredito que a mulher ela faz atividades diferentes do homem né porque a mãe a mãe diferente do pai de alguma forma ela se sobrecarrega mais com a casa com o filho com o trabalho com todo o contexto então a partir do momento que eu comecei a correr foi uma válvula de escape tanto pra minha saúde que eu não tenho mais tanta dor de cabeça eu perdi bastante peso então é uma forma de eu ter a minha sanidade é um momento meu um dia escutando música um dia cantando um dia só respirando vendo a minha evolução então é um momento meu é um momento único que a corrida me trouxe e eu não abro mão outro motivo bem bem importante foi que como eu iniciei a corrida em Santa Maria já fazia um ano e eu troquei da cidade e eu disse Juliano como é que nós vamos fazer agora a Pro Elite me abraçou então é uma forma de mesmo eu não estando com o grupo presencialmente foi uma forma de eu estar incluída nas redes sociais com o grupo quando tem corrida e eu consigo me encaixar eu volto pra Santa Maria eu também vivo isso esse carinho que a Pro Elite acabou me abraçando por eu não estar perto da família é um pouco do carinho da minha cidade dos amigos desse convívio e é um um abraço um carinho pra quem tá longe também que a gente vai tendo esse gostinho e não quer mais abrir mão desse carinho né a espera do longão coletivo né eu acho que essa é a espera mais aguardada eu acho atualmente né que é o longão coletivo mas Thaís qual é que é o teu objetivo a tua meta na corrida bom dessa pergunta aí eu vou dividir a resposta porque dentre eles né eu separo o objetivo de métricas então aplico aquele lado racional do corredor que tem métrica e pensa no quilômetro e tem aquele que não é com métrica que é mais imaterial na cabeça pra manter a tranquilidade então quando a Aline falava do coletivo né que apesar de ser individual abre aspas fecha aspas o coletivo é aquela vibe da corrida e no período da quarentena eu não sei se foi o excesso de vinho ou de coragem mas eu me inscrevi pra maratona internacional de São Paulo então esse é o objetivo da métrica vai ser 11 de abril de 2021 então nove meses uma gestação de treino né de preparação e a gente tá nessa aí né tamo junto e aí que eu chego na Pro Elite e o objetivo imaterial que é não palpável né nas métricas mas casa muito com a ideia da Luciana que é manter a sanidade mental a tranquilidade a serenidade e a troca de ansiolítico pelo pelo prazer da corrida então toda toda aquela fase zen que a gente tem depois da corrida é o meu objetivo é a constância nessa tranquilidade que legal e outra coisa acho que a gente conseguiu eu adorei as respostas porque a gente a gente vê que a corrida não vamos generalizar apenas pra corrida mas o esporte em si ele é uma forma não medicamentosa da gente conseguir trazer bem-estar qualidade de vida saúde física e podemos dizer assim mental também porque ela realmente alguns de vocês falou aquela válvula do escape é o momento onde tu é aquele momento só pra ti que a Luciana falou que ela tem aquele momento que é dela isso eu acho todos nós sentimos por exemplo por mais que eu trabalho com corrida por exemplo o nosso dia a dia é trabalhar com corrida mas quando eu tô lá treinando fazendo o meu treino também é minha válvula do escape a minha mãe se já que disse como é que tu gosta tanto de correr como é que tu atende o pessoal correndo ainda tu tem tipo fraude semana domingo tu vem correr é a minha hora minha válvula do escape é a hora que eu tô ali correndo e tô pensando no meu dia a dia tô descontraído enfim é uma forma é um momento meu e aí me identifico muito com vocês nesse ponto é realmente é aquele momento que tu dá aquele plus assim no dia ou até mesmo na semana é com certeza o exercício a não ser que tu trabalhe com o esporte talvez ele fique um pouco mais pesado se tu realmente trabalha tu vive de esporte que tu precisa apresentar rendimento pra conseguir o teu sustento mas de qualquer outra forma o esporte ele traz essa sensação de leveza de bem estar e até benefícios psicológicos também teve uma revisão de 2017 da Mikkel Sena e Estonajavosca alguma coisa assim que eu não consigo ler é brasileiro não é né é alguma coisa parecida com isso que o exercício alivia sintomas de ansiedade depressão e estados de estresse e se for pensar o exercício ele é o melhor investimento que tu pode fazer na tua vida porque ele vai te ajudar em todas as outras áreas então se tu puder fazer um investimento faça um investimento no exercício teu eu do futuro e teu eu do presente agradece é isso aí e quando a gente pensa pensa em quando as pessoas normalmente pensam em objetivo na corrida as vezes as pessoas sempre acham que é te fazer uma prova mais rápido ou é te fazer uma certa distância é isso também mas tem muito mais coisa que traz isso vocês viram na resposta das gurias que tem muito mais coisa do que simplesmente tu atingir o pace que tu deseja aquela quilometragem que tu deseja então tem muito mais coisas que envolvem isso como o nosso podcast se chama o universo corredor então você já consegue imaginar bem é o universo mesmo essa questão da corrida então e também o Felipe tocou num assunto ali em relação a gente viver a corrida eu por exemplo não vejo a hora de chegar o meu momento da corrida então esse é o meu lazer é o chegar domingo domingo eu tenho o dia da corrida então esse é o meu lazer eu fico contando as horas para chegar nele então essa questão também é bem interessante depois que a gente pega esse gosto só vai é isso aí ótimo pode falar uma pergunta uma pergunta informal agora eu quebrando o Fabrício ainda pode falar a pergunta não vai ser para mim vocês nunca escutaram aquela essa é uma das coisas que eu já frequentemente ouço e às vezes até já recebi perguntas no Instagram sobre isso por que tu corre tanto se tu não ganha se tu não ganha nada tipo assim tu vai numa prova até paga até paga e tu corre tipo e tu não ganha nada tipo tu não chegou nem em primeiro lugar na categoria tu não chegou enfim vocês nunca escutaram essa daí? já a minha mãe eu sempre ganho porque eu chego com a medalha daí ela pega assim tu ganhou tu ganhou ganhei mãe ganhei a concluída da ganho essa essa daí eu nunca ouvi mas o relato do meu pai de 42 anos de corrida uma vez ele me contou que que tava correndo lá no passinho dele né e tava tava na vibe dele e alguém na rua falou assim pra ele uma senhora não adianta mais o primeiro lugar já chegou aí ele ficou e continuou correndo e ficou pensando essa daí não entende o que é correr não essa daí não entende e e é isso mesmo né a gente não não importa não importa a ordem da da chegada a gente não ganha pros outros né ganha pra gente então pensar nesse ganha ganha é muito relativo então não parece se o primeiro já chegou eu acho que é essa virada de chave que a pessoa quando ela entende que não importa e não é isso que importa o esporte e sim realmente ela entender que a competição é dela é ela com ela mesma acho que esse é o momento que a virada de chave é a Aline chegou a tocar nisso né que ela falou que é bastante competitiva consigo mesmo e essa é a competitividade na real que tu tem que ter que é pode parecer batido né frase meio pronta que tu tem que ser melhor do que tu era ontem mas é basicamente isso ou na prova tu vai e realiza a prova aquela prova pode ser que tu não fez o teu melhor tempo pode ser que não fez a tua maior distância mas pode ser que tu tava num dia difícil tu acordou a semana tava ruim tá acontecendo algum problema e tu vai mesmo assim faz a prova então tu supera é um pequeno desafio que tu vence ali que isso te dá força pra continuar tanto na corrida como na vida então é isso muitas vezes que o pessoal não entende ah tu pode aí tu pode devolver a pergunta pra pessoa que fez assim ah por que tu corre tanto ou por que tu vai tanto correr se tu não ganha ah por que tu assiste tanta série por que que tu bebe tanto por que que tu faz sei lá todo mundo tem alguma coisa que faz só que a corrida ela traz inúmeros outros benefícios não que talvez assistir um monte de série não traga mas fisicamente a corrida traz e também mentalmente então é só devolver a pergunta é isso aí tudo certo vamos vamos seguir a nossa nossa linha de raciocínio a gente falou bastante sobre sobre corrida e sobre cada um busca alguns objetivos dentro da corrida e todo esse universo das provas né e eu tenho uma pergunta pensando em provas vocês já fizeram algumas provas algumas de vocês tem alguma superstição engraçada ou esquisita ou alguma rotina muito metódica antes de corrida ou vocês são mais mais tranquilos assim eu tenho que apontar né eu esqueci que eu tenho que apontar o pessoal vamos girar ao contrário agora Thaís o que que tu acha bom é sobre rotina né eu no dia D-1 né o dia anterior ao dia da prova eu deixo separado numa cadeira ou na guarda de sofá ou onde quer que seja perto da minha cama o tênis a meia o relógio a camisa e o número né eu adoro pegar o número e deixar lá o número já alfinetado aqui ou já colocar o chipar o tênis eu sempre olho o equipamento pronto e penso bom esse é o fardamento de amanhã então é sempre antes de dormir no dia anterior a uma prova eu deixo pronto não só de prova mas também na sexta-feira à noite antes dos nossos encontros de sábado pela manhã Felipe eu também deixo separadinho toda a farda e às vezes ainda deixo o casaco extra né depende do frio superstição não acho que eu não tenho mas só só aquela de não usar coisa nova no dia né porque aí pra mim é aí aí tu foi mais perteja nem superstição né evitar problemas a mais é é vai com o short mais velhinho mesmo porque aí já tem o formato do teu corpo vai com o teu tênis de guerra então acho que é só isso essa é minha rotina só só complementando e esse momento que tu arruma em cima da cama ali que tu deixa o número o tênis a roupa é um bom momento pra tirar uma foto também fazer um registro que aí tu só lembra daquela imagem ali e aí tu já pensa depois quando tu vai rever a foto já vê a a corrida que foi né tu vai lembrar esse tênis essa roupa esse número já bate aquela sensação só dessa foto assim da roupa em cima da cama ali é bem legal é verdade Luciana tem alguma expressão ou alguma rotina específica eu também deixo toda a minha alimentária arrumada também e eu não tenho superstição mas é um aprendizado a me alimentar melhor né com os podcasts com as dicas dos guris antes como eu não tenho a minha competição não é eu não eu não sou tão competitiva eu levo mais pelo prazer mas de qualquer forma toda vez que eu posso competir eu também tenho essa vontade e o que eu tento é me alimentar me hidratar melhor que é coisa que a corrida me ensinou a fazer que antes eu fazia totalmente errado quando eu não tinha a instrução de vocês né isso dá bastante diferença então eu cuido bastante antes de uma prova uma coisa legal que tu falou tem muita gente que começa a se alimentar bem tomar água um dia antes né vocês já viram nisso né não manhã é corrida não hoje eu vou tomar água eu vou me alimentar bem só que ele esqueceu que ele tinha que ter começado a fazer isso uma semana antes né principalmente a água né mas falando nisso como é que tá a hidratação de vocês pergunta na pergunta pergunta na pergunta tá ocorrendo a hidratação é isso aí Aline qual é a tua superstição ou a tua ou teu a tua rotina uma rotina se tu tem uma rotina específica ou faz alguma coisa diferente antes da corrida é eu entro em parafuso né eu já tenho até contagem agressiva pro ano que vem tipo eu começo mas começo a se aproximar já dias assim 15 20 dias agora ontem também conversando tá tem X meses pra dar prova sabe já começo a me apavorar daí eu não posso fazer nada errado já tenho que começar a fazer as coisas certinho aí começo assim mas um dia antes da prova eu assisto muito muitos vídeos no YouTube motivacionais mesmo sabe e geralmente algumas provas que eu já fiz eu ia com as amigas então a gente tinha o nosso grupinho daí eu ficava mandando videozinho pra elas tipo até meia noite uma da manhã a Aline vai dormir eu saio eles vão se sentar motivada pra amanhã não sei o que sabe eu fico muito nessa euforia assim e tem uma música assim uma superstição eu não sei se pode ser que sim ou não mas tem uma música que que eu sempre escuto de manhã quando eu acordo quando eu vou me arrumar eu escuto aquela música e quando pra dias pesados assim bem ruins eu boto ela pra lembrar sabe que o que que é qual é a minha proposta pra que que eu pra que que eu corro sabe além da válvula de escape porque eu tenho essa péssima cobrança interna minha assim mas no fim ajuda azucrino todo mundo também na volta mas aí no fim dá tudo certo eu acho muito bacana essa essa questão da motivação também a gente usa ela como cada um tem uma forma de se motivar né tem pessoas que como falou tu vai usar o vídeo às vezes vai usar quem sabe uma música tem gente que a motivação ela vem simplesmente de ver aquela roupa em cima da cama aquilo ali já é uma forma dela tá se motivando dela tá no outro dia já mentalizando o que ela vai fazer que ritmo ela vai sair em que momento que eu vou tomar água em que momento que eu vou fazer uma pequena pausa quem sabe se necessário enfim e são formas cada um tem cada um vai desenvolver a sua e acho que tem um livro que fala que é o poder do hábito né que é tu criar hábitos pra o que tu for fazer independente do esporte né que tu tá praticando e essa modalidade de corrida é muito bom esses hábitos que a gente desenvolve e o mais legal disso cada um de forma muito personalizada né é algo que não se repete se a gente pegar nós sete aqui que estamos conversando provavelmente tem hábitos que a gente tem que diferenciam um do outro assim mas acho que o que mais é aquele hábito antes de uma corrida antes de um treino que quase todo mundo tem acho que é o preparar o equipamento eu digo que é a armadura é a minha armadura de terra que eu tô lendo além de que evita tu esquecer alguma coisa né é verdade aquela montagem aquela montagem da roupa como a Thaís falou do relógio é aquilo ali tu começa tu começa a mentalizar e aí cara o processo todo que tu tinha que fazer tá feito é agora é só um amor em prática então e se tiver certo tudo bem tá tudo bem é uma coisa que eu tô tentando levar assim tá tudo bem tá tudo bem aí vai é prática que eu já fiz há seis meses nove um ano que eu venho fazendo eu tu não vai inventar nada novo né é não deve e quando e sobre pode falar deixa eu jutar aqui calma fila calma vamos botar na fila tu que é o rosto fala Thaís fala Thaís quando eu concluo a arrumação da roupa eu penso bom tudo feito agora é só correr então agora eu já faço aquele scanner do corpo e tateando os ouvidos tipo fone o top o número o short a meio o tênis tudo pronto pitch green vamos lá só só correr amanhã eu sempre penso isso isso aí vai lá Nestor não só ia falar que pra falar de não esquecer nada né porque eu tenho um checklist toda vez que eu tenho viagem que eu já tenho tudo anotado que não dá pra esquecer então é o carregador de celular é o carregador portátil é o tênis é o número então já tá tudo ali recomendo se vocês não têm esse checklist porque às vezes falha a memória né então sempre que tu esquece alguma coisa protetor e tal eu deixo tudo anotado aí quando eu vou fazer viagem vou arrumar a mala eu vou arrumar enfim aí eu só puxo ali já vejo tudo que tem que levar que aí as coisas essenciais não faltam pelo menos só não faço que nem só não faço que nem eu que é que meu checklist é um pouquinho maior né só não faço que nem eu que esqueceu só a chuteira num jogo porque não fez o checklist direito e aí se ferrou né mas é faz parte né mas uma coisa pro próximo jogo tu não esqueceu pelo menos porque tu já sonou a chuteira lá nunca mais eu esqueci nunca mais eu esqueci mas enfim uma coisa legal que a Lini falou sobre a música que a música ela também tem um poder de te tirar um pouquinho do daquele daquele automático sabe então tipo se tu tem artifícios que te tiram do automático e te fazem pensar sobre aquilo isso facilita bastante né eu também fazia isso na época do estudo da faculdade assim que ela tipo tá agora é hora de estudar não é hora de fazer mais nada aí realmente eu tinha uma música bem aleatória na verdade que eu usava que era pra isso sabe então tipo cara agora é hora de estudar é estranho né parece que tu parece que o teu corpo tá tão acostumado com aquela música pra isso parece que tu se organiza pra fazer aquela atividade né é bem legal mesmo é o problema de acostumar com a música quando tu bota a música de despertador aí depois tu acostuma com ela não, não pode nunca faça isso nunca coloque uma música que tu goste de escutar como despertador nunca faça isso é pior música pior a que tu mais odeia pra despertador ela vai ser a tua ex-melhor música ou a tua ex-favorita com certeza com certeza uma vez eu fiz dessa há bastante tempo atrás um dia ela virou um sonho meu aí eu segui sonhando achei que a música tava ah é isso é um problema eu queimei isso é um problema isso é um problema é e outra pra quem não é do Rio Grande do Sul queimar e se atrasar tá só pra né também tem esse problema de regionalidade também a gente tem um grande ídolo no esporte podemos dizer acho que é um dos maiores ídolos assim em relação a Olimpíadas por exemplo o maior medalhista olímpico que a gente tem hoje em dia que é o Michael Phelps né então ele faz uso muito dessa questão da música pré-prova ali ou até mesmo pré-treino né então a gente consegue ver que realmente essa questão da música ali em alguns momentos antes elas facilitam bastante essa questão do esporte desde foco motivação então todas essas coisas assim em relação a mania de prova acho que eu faço tudo isso que o pessoal falou mas tem uma que eu faço que ninguém falou ali ainda né que é o percurso da prova cara eu sei todo o percurso da prova de quilômetro a quilômetro aonde tem uma parada de ônibus aonde tem aonde tem uma leve subida a hora tinha até um cachorro na hora que o Google Maps passou ali eu sei durante a prova já sabe né se você chegar na prova e quiser me perguntar aonde tem tal coisa aonde que sobe aonde que desce pode entrar na minha que eu sei na minha primeira prova de 10 eu fiz isso meu treinador quase morreu assim ó tipo eu fiz tá ó do 1 ao 10 e agora aqui tem subida que não tem como que a gente vai fazer calma Aline calma não porque eu preciso saber porque eu preciso fazer isso por tanto tempo Aline calma não mas é que não dá não dá sabe a ansiedade mas também uma vez acho que a prova aqui que teve de Santiago me perdi na quilometragem e aí dizia que no último quilômetro era só descer eu disse beleza vou manter vou manter vou sentar o pé na última cara errei a quilometragem na última tinha subida me ferrei mas terminei mas me ferrei meu Deus não dá assim não dá tem que ter calma se não casos de corrida são vocês aparelho ela é pípedo e tudo mais gente não era asfalto mas vai tudo faz parte então vamos vamos ir para a segunda parte do nosso podcast a segunda parte do nosso podcast é mais reservada aos nossos quadros tá pode falar só um lembrete importante pode falar dos nossos apoiadores do nosso episódio lembrando que esse quadro ele tem o apoio do IORT Instituto de Ortopedia e Traumatologia nas redes sociais arroba iort.sm e também da Keep Fit Academia nas redes sociais arroba Keep Fit Underline Academias e aí a gente pode podemos seguir tá vamos vamos começar com hoje vai ser legal porque se tiver uma corrida curiosa com pergunta hoje vai hoje vai ser interessante ó o Juliano perguntou ele já sabia disso porque a pergunta é um por um agora vai lá é o seguinte então a nossa corrida curiosa a gente vai trazer um fato e sempre antes de trazer esse fato eu sempre pergunto pras pessoas quase sempre é um fato assim às vezes que as pessoas não conhecem muita pessoa vai no chute o nosso campeão do chute aqui como vocês sabem é o Fabrício não poderia ser diferente mas vamos lá hoje tem mais pessoas pra gente abrir essa questão então primeiro eu vou fazer a pergunta e vamos começar pelos convidados os convidados que eu respondei primeiro é o seguinte gente qual que é a idade que vocês acham a pessoa mais velha que conseguiu concluir uma maratona então primeira pergunta a idade da pessoa e a segunda em quanto tempo não vamos botar os minutos vamos botar só horas pra vocês saberem então vamos começar começamos com Aline vai chuta do nada assim primeira ela tava desavisada tomando mate não vale o Google é não vale é rápido é 10 segundos sei lá 84 anos né e em quanto em quanto tempo tu acha que ela completou 5 horas e meia tá bom tá beleza é bom chute agora a Lu oi eu chuto 75 anos né e que tempo tu acha que ele conseguiu completar os 42 quanto tempo tu acha que ele demorou pra fazer os 42 tá cortando 42 quilômetros tá ouvindo quanto tempo tu acha que ele conseguiu fazer os 42 quilômetros olha umas 3 horas umas 3 horas e meia vamos seguindo vamos ver no final não tenho ideia agora a Thaís ai ai vou dar uma arriscadinha aqui né já que é uma pergunta curiosa mas a resposta também é eu vou subir essa média de idade eu vou ali pra casa dos centenários e eu vou é um certeiro né é um número certeiro que vocês querem é isso isso aí 103 anos em 4 horas e meia eu não vou indicar a região do mundo tá mas tem cada asiático velho né então o pessoal tá vivendo muito ou então o pessoal do mediterrâneo lá que come bem tá eu fico eu fico na casa dos centenários e vamos colocar em sub 5 4 horas e meia aí tá beleza Felipe eu vou chutar 92 anos e 5 horas e 48 minutos pouco específico faltou só um segundo e 14 segundos ele fala no final ele pesquisou no Google então 14 segundos no final ainda é Fabrício bora lá eu acho a responsabilidade é toda tua hein Fabrício eu senti eu senti um peso na responsabilidade agora eu acho que uns 95 anos e umas 6 horas ah tá Néstor eu vou ser ousado na resposta assim como a Thaís eu vou falar 107 anos a humanidade não é e 8 horas e 49 minutos de duração pra terminar 8 horas eu só quero ver se o Juliano lembra depois das respostas agora Lena quem chegou mais perto da idade foi a Thaís obrigada obrigada então foi o britânico Paul Jassim ele ele é britânico mas ele nasceu na Índia então ele tem dupla nacionalidade então ele nasceu na Índia mas foi pro Reino Unido então com 100 anos ele fez a primeira ele fez a pessoa mais velha conseguiu fazer uma maratona que foi a a Toronto Waterford Marathon em Toronto e aí o tempo quem mais se aproximou foi o Nestor então esse tempo ele fez em 8 horas 25 minutos e 15 segundos então pra pra vocês verem que é possível assim uma pessoa com 100 anos gente 100 anos 42 quilômetros não é fácil mas vocês conseguem ver que 8 horas 25 minutos eu tô apavorada com esse precedente aí ainda bem que a gente tem tempo pra treinar né eu uso 42 agora eu vejo a juventude aqui ou ouço vozes jovens né então acho que a gente tem tempo pra treinar até o centenário olha uma cura é tarde para fazer o Felipe tá com cara que calculou ali o Fabrício precisa pretende quebrar esse recorde o Fabrício falou já tá começando diz que isso dá uma velocidade média de 4,99 km por hora e um pace pra quem usa manhã isso do pace de 12 minutos e 1 segundo trotinho né foi no trotinho 42 km nossa deu uma caminhada é em algum lugar deve ter dado uma caminhada né é provando alguma parada o que não importa né gente o que não importa eu ia dizer na verdade olha se ele quisesse caminhando de ponta a ponta só de conseguir fazer isso só de ter autonomia é de ter autonomia de conseguir fazer 42 km muito antes as vezes acontece o cara acordou de manhã separou o kit dele do lado uns 100 anos falou assim escutou uma música hoje eu vou correr uma maratona e foi tomou um chá né tomou um chá pra se preparar um dia qualquer como o outro vou lá fazer uma maratona então já fazendo o gancho pro nosso próximo quadro então a mensagem que eu deixo né nunca é tarde demais é isso aí pessoal aí a frase é a mesma né vamos lá antes da frase do Nestor o nosso episódio também tem o apoio de matéria-prima suplementos arroba matéria-prima santa maria e bem store ortopedimovimento arroba loja bem store fala aí Nestor que é a nossa frase da semana é a nossa frase da semana o Juliano já falou imagina a frase dessa semana não é de nenhum filósofo nenhum pensador é de um cara comum é o Didi Mufo não sei se vocês conhecem ele faz uns vídeos pro Instagram que ele dá umas piruetas levantando peso e tal é bem legal o Instagram dele até se vocês tiverem mas a frase dele é interessante porque é se a vida é muito pesada pra você se divertir pelo menos comece a treinar para sorrir você fará mais amigos se sorrir mais e os amigos podem ajudar a levantar alguns dos pesos mais pesados que existem então como a gente tá aqui no meio com sete pessoas nesse programa achei que essa frase da amizade ela era interessante show hein show de bola por favor pessoal a gente vai chegando até o final do nosso episódio a gente conseguiu bater a meta de uma hora vocês viram a gente conseguiu a gente tá em sete pessoas conseguindo bater essa meta e a gente avisa os finais eu vou fazer uma rodada aí pra quem quiser falar alguma coisa vamos começar com o Juliano e a gente consegue fazer uma rodada inteira valeu Juliano agradeço agradeço pessoal você que ficou nos ouvindo até o final agradeço também a participação das gurias que arrumaram um tempinho aqui pra estarem conosco então vamos deixar aqui que mais adiante vamos trazer mais convidados e se você que tá nos ouvindo quer um dia participar também a gente já deixa o convite tá? muito obrigado a todos valeu pessoal valeu Felipe gente obrigado faço das minhas palavras às do Juliano em relação principalmente às gurias que estão aí com a gente obrigado a todos e lembrando se não conhecem do nosso podcast tem toda uma temporada pra assistir tem alguns episódios da segunda temporada e acompanha aí que tem bastante coisa pela frente na segunda temporada ah e um detalhe vou falar semana que vem tem um episódio especial também que foi legal show da bola Luciana oba agradecer o convite é sempre bom estar com vocês e a cada episódio que a gente escuta a gente aprende um pouquinho mais eu só tenho a agradecer que legal Nestor eu faço eu faço minhas palavras do Felipe que fez dele as palavras do Juliano muito obrigado muito obrigado pela presença das meninas aqui foi muito bom a gente estar conversando é sempre bom escutar outras histórias de amantes da corrida vou lembrar também vocês pra que vocês bebam água lembrem que hidratação é importante então e fiquem bem continuem treinando continuem no objetivo de vocês que os resultados virão toda a bola Aline gostaria de agradecer o convite e dizer que vocês são sensacionais obrigada como é bom falar de corrida acho que brilha os olhinhos da gente a gente que já está picado por esse mosquitinho da corrida então é isso aí muito obrigada e valeu beba água é isso aí Thais bom gratidão pelo momento pela escuta e pelo compartilhamento de experiência loucos que são loucos se encontram e aqueles que ainda não chegaram nessa loucura fica o convite se você está nos ouvindo nos vendo é apaixonante então não tem muito o que explicar coloca o tênis e vai testar na prática obrigada pelos profissionais da Pro Elite apesar de nova no time já me sinto muito abraçada aí gente eu queria agradecer a todos que participaram aqui a mesa estava cheia teve bastante conversa acho que essa resenha dá um pouco mata um pouco a saudade de não ter prova para o pessoal estar junto conversando sobre temas das corridas eu acho que o intuito é justamente esse falar sobre temas mais leves mais parecido mesmo com aquela nossa resenha quando a gente está presencial conversando e fica o convite quem não assistiu e não conhece ainda o Drops do Corredor Sem Lesão todas as segundas-feiras essa semana a gente teve um convidado especial lá que foi o fisioterapeuta Vitor Loureiro que a gente falou sobre tendinopatia fiquei muito feliz foi o Drops que mais foi ouvido dos nossos então o pessoal o pessoal gosta de saber para se cuidar então fica o convite e qualquer sugestão e dúvidas só mandar mensagem ou para o deixa eu ver que o Instagram dele é complicado é arroba prof.ft.vitorloureiro está de sacanagem mas é esse aí é o arroba do nosso amigo nosso parceiro Vitor Loureiro e também do arroba Universo Corredor coloca lá fala lá dicas sugestão de tema tanto para o Drops do Corredor Sem Lesão eu achei que eu não ia errar hoje eu errei lá na finaleira e também do Universo Corredor tá bom? um forte abraço tchau pessoal e até a próxima semana abraço valeu pessoal tchau tchau até semana que vem tchau Tchau, tchau.